A mandioca é uma planta, para quem não sabe, é uma planta tipicamente brasileira. Foi domesticada pelos nativos americanos, por volta de uns 8 mil anos. Eles já tinham a tecnologia de consumo de mandioca nesta época. Atualmente ela é produzida no Brasil por volta de 1 milhão e 800 mil hectares plantados. No Brasil como um todo, há tanto mandioca para fazer farinha, fazer amido, fazer polvilho, quanto mandioca para consumo de mesa, que a gente chama. São produzidas por volta de 20 milhões, 22 milhões de toneladas por ano. Então é bastante, comparado a outras culturas. E é a base da alimentação da população do Brasil, de uma forma geral. A mandioca de mesa tem uma característica um pouco mais especial, que ela tem elementos nutricionais mais elevados. No Instituto Agronômico, o trabalho com mandioca começou por volta de 1900. Em 1935 foi formada uma coleção genética. E a partir de 1970, meados de 1970, no décimo de 1970, começou-se o trabalho de desenvolvimento de materiais mais avançados, com genética melhor. Hoje nós, para a mesa, nós temos materiais riquíssimos em beta-caroteno, que é precursor de vitamina A. E dentre eles nós temos essa variedade IAC 57670, que é o nome que ela está registrada no Ministério da Agricultura, mas ela é conhecida pelos agricultores como IAC 576, ou mesmo a Amarelinha. Essa IAC 576, ela veio transformar esse mercado. Criou um novo mercado para mandioca, que antes era vendida em pequena escala, ou grande escala, mas em caixas para o mercado, se é a GESP, se é a ASA, e transformou isso num sistema de produção de agronegócios. O agricultor hoje planta essa mandioca, ela é muito produtiva, tem essas características culinárias boas, inclusive de cozimento, que é muito bom, abaixo de 30 minutos. E ele pega essa mandioca e ele faz o descascamento, e põe ela na cadeia de frio, congela ou mesmo resfria, e põe no mercado. Isso agrega muito valor.